Música Música As vozes dos negros, as africanidades não podem se calar e é por meio da arte, das narrativas, da estética que isso acontece. Esse é o tema do Fórum Permanente de hoje. Música Estabelecer cada vez mais discussões sobre esse campo artístico que ainda é bastante invisibilizado, negado nos currículos acadêmicos. Então nós queremos com esse Fórum contribuir, dar um passo, porque as ações nesse sentido são muito rarefeitas, quando não inexistentes. Então é preciso cada vez mais construir um espaço de debate no âmbito da arte sobre artistas negros, sobre pesquisadores negros que falam sobre artistas negros, mas sobretudo para construir visibilidade, para construir currículo, para construir e estabelecer essa discussão. Os pesquisadores partem da ideia da arte como mudança e questionamento à realidade culturalmente unilateral. De um lugar de busca e de ressignificação através das histórias que a gente tem na nossa casa, através de um tipo de conhecimento que não está institucionalizado, que não está nos livros, que não está nas instituições. E se eles não estão nesses lugares da branquitude, esses lugares a produção de conhecimento é validada e organizada, onde eles estão? Então a minha proposição é que esse conhecimento está primeiro na memória do nosso corpo, pensando essa ancestralidade como um lugar que se ressignifica, com esse movimento transatlântico, com a chegada desses corpos no Brasil, então nesse lugar da memória, e em seguida dentro das nossas próprias residências, das nossas casas, dessas memórias que a gente cultiva entre famílias, a prática artística como esse lugar de quebra e de ruptura e de descontínio na história. E essa relação de descontínio é uma relação própria das experiências estéticas, quando a gente cria alguma coisa, quando a gente produz sentido através daquele objeto artístico, há um descontínio, e há um descontínio não no sentido somente do que você está vendo, mas há um descontínio no sentido do que você produz, enquanto um ser capaz de produzir sentido e afetar o outro, nessa relação inter-alactacional, inter-comunicacional. Então, tomar as práticas artísticas é, e tem sido, na verdade, uma grande forma de praticar resistência, por ser esse o lugar possível de comunicação, de afetar o outro, de trocar com o outro. Então, aí também tem uma relação temporal e espacial, como eu instauro esse tempo, esse outro tempo, como eu instauro uma outra epistemologia, como eu instauro um outro espaço, que seja possível desse corpo existir. A curadora Fabiana Lopes ressalta que a grande dificuldade é conseguir com que a arte negra seja vista, mas a abertura existe especialmente na percepção do público. O que eu via era, mas eles existem? Então, isso foi em 2014. E agora a gente vive um momento em que eu percebo que existe uma abertura um pouco maior, um olhar. A abertura é o olhar. A produção estava aí antes de eu existir, né? A produção vem de séculos. Então, o meu ponto é esse, o mito de que o boom é na percepção, ao meu ver. O boom é nós nos voltamos para o material para o qual nós não estávamos voltados antes. Mas o material estava lá, a produção estava lá, a produção estava acontecendo. Então, nesse sentido que eu acho que eu questiono essa ideia de boom, eu acho que a visibilidade, o boom é na visibilidade, não na produção. A partir de exposições com artistas negros e documentários audiovisuais, o artista e pesquisador Daniel Lima comentou sobre possibilidades de resistência e conexões culturais. Eu não acredito muito em se dar voz ao povo negro. Na verdade, somos nós. Todos nós somos atravessados por esse devir negro. Então, e pensar isso não é pensar um tema, mas sim pensar uma perspectiva. E quando, assim como com essa câmera, a gente muda a perspectiva, a gente muda todo o mundo que a gente está representando e toda a forma de fazer esse mundo. Representar é também não só criar o símbolo, mas sim o fazer ético que implica nisso. E talvez aí more a principal transformação, a principal capacidade de transformação. É a gente pensar a partir de outro ângulo para refazer esse mundo como ele existe. Tentar imaginar uma outra possibilidade de mundo. Este é o último Fórum Permanente de 2017. E o tema veio a calhar justamente no mês de comemoração da consciência negra e da aprovação de cotas raciais e do vestibular indígena na universidade. Nós vamos ter, a partir de 2019, um processo de ingresso que eu acho que é bastante... É mais democrático. Nunca é ideal, mas ele aproxima-se mais de um processo de inclusão. Com isso, a gente vai ter uma parcela da população que historicamente tem sido afastada da universidade. E é preciso a gente considerar que essa população vai trazer também novas formas de compreender a realidade. Então, a Unicamp, e eu espero que esse Fórum, também seja um modo da gente se preparar para essa nova realidade que nós teremos. O Fórum tem uma função estratégica importante de trazer pessoas de fora da universidade, isso em todas as esferas, federais, municipais. Em geral, são pessoas que estão envolvidas com as políticas brasileiras, em geral. Então, o Fórum tem essa função estratégica de realmente levar as discussões que nós temos aqui, os problemas, para a comunidade e mostrar um pouco dessa importância que tem a universidade na sociedade promotora de discussões importantes. Os fóruns permanentes continuam no próximo ano. Logo mais, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários abre editais e propostas para o próximo ano. E você pode acompanhar todo o conteúdo desses eventos por meio do nosso site e também canal no YouTube. Até mais e obrigada por nos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto